Música Nessa semana nós lemos a Parashah Terumah, a Parashah fala sobre a construção do Mishkan, o nosso templo móvel, todos os detalhes, a ordem que Deus está dando para Moshe Rabbeinu, toda a estrutura desse templo móvel, todos os utensílios que vão ter nesse templo móvel. Um dos detalhes que chama muita atenção, na parte mais importante do Mishkan, onde justamente ficavam os utensílios, o Aronacó deixa aquela arca sagrada da Torá, a Menorá. Então, nesse lugar, como que ele era feito? Tábuas de madeira de pé, mas para essas madeiras elas poderem ficarem travadas, bem estruturadas, passavam umas barras, as barras eram passadas por cima, por baixo e pelo meio das tábuas. E justamente essa tábua do meio é que dava toda a sustentação, é que dava todo o travamento do Mishkan, justamente para essas paredes elas não caírem. Fala um grande sábio, Jonathan Benuziel, ele fala que, na verdade, essa barra, que era a barra central, chamada Briachatihon, ela era feita do Eshel. O que é o Eshel? A árvore que Abraham Avinu, ele plantou. Está escrito na Torá que o Abraham, ele plantou uma árvore e essa árvore, ela foi plantada por bondade, para poder fornecer sombra, para poder fornecer frutas para as pessoas. Então, essa parte central aqui da estrutura, o que mantém toda a estrutura travada de pé, era feita com a madeira plantada pelo Abraham Avinu. O que que isso vem ensinar? Por que que justamente essa barra tinha que ser feita com a madeira da árvore de Abraham Avinu? Os nossos sábios explicam, a gente tem basicamente duas áreas de serviço na nossa vida, do nosso serviço espiritual, a nossa área Benadam Lamakom, da gente com Deus, e Benadam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Normalmente, a gente acaba fazendo bondades, a gente acaba fazendo as mitzvot de uma maneira desequilibrada. A gente acaba dando muito peso para o Benadam Lamakom, da gente com Deus, e acaba não prestando tanta atenção no Benadam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Dá dois exemplos, talvez vocês vão escutar e vão dar risada, porque todo mundo já passou ou já viu essas situações acontecendo. Quando a gente chega de manhã no Beit HaKneset, na nossa sinagoga, a gente vai refazer a reza de Shaharit, a gente veste o talit. Então, a forma de vestir o talit, a gente vai cobrir a cabeça e a gente vai jogar as pontas do talit para trás. Então, o que acontece? Como tem o tzitzit nas pontas, quando você junta todos os tzitziot e você joga para trás, isso vira um chicote. Então, quando a pessoa faz isso, a pessoa está lá, ela quer fazer com as intenções mais profundas e ela joga isso para trás e ela dá uma chicotada. Aquela pessoa que está no banco de trás, ele está lá concentrado na reza, de repente, ele toma uma chicotada na cara dele. Outra situação que acontece muito, quando os dias que tem leitura de Torá na sinagoga, quando a Torá está sendo conduzida para ser guardada no Aron HaKodesh, então as pessoas têm o costume de se aproximar para beijar a Torá. Não é nem uma mitzvah fazer isso, mas é uma demonstração de carinho, de amor, de respeito pela Torá. Muitas vezes a pessoa está longe do Sefer Torá e ele vem correndo, vem esbarrando em todo mundo, vem derrubando todo mundo na frente dele, porque ele quer dar um beijo no Sefer Torá. Então, olha que interessante. Tem um desequilíbrio. A pessoa está tão preocupada em dar um beijo na Torá, mas, ao mesmo tempo, ela não está preocupada em esbarrar, em machucar uma outra pessoa. A pessoa está tão preocupada com a intenção que ele está colocando o talit dele, mas ele acaba não olhando para aquela pessoa que está atrás dele e que vai tomar uma chicotada na hora que ele colocar, que ele vestiu o talit. Então, a gente aprende, o Mishkan, ele representa o Benadam Lamakom, o nosso serviço para Deus, justamente, é o templo móvel, o lugar onde a gente vai oferecer os sacrifícios, onde a gente vai fazer os serviços para Deus. Isso é o que mais representa a mitzvah de Benadam Lamakom. Mas o que sustenta tudo isso, o que dá travamento para tudo isso? O Briahatihon, que era feito com a árvore que foi plantada por Avraham Avinu. O Hesed, a bondade de Avraham Avinu, Benadam Lechaveró. O que sustenta o Mishkan é o Benadam Lechaveró. O que vai dar força para a gente estar conectado com Deus é justamente a gente prestar atenção também nas pessoas, ser cuidadoso com cada pessoa, com a honra dos outros. É isso que vai fazer com que a gente possa crescer e se conectar cada vez mais com Deus. Olha que história incrível. Tem um grande rabino chamado Imre Yemes. Esse rabino, ele tem um tefilim que era do pai dele, dos Fatemet. E ele era muito cuidadoso, não é só o valor monetário. É todo o valor que ele tem de ser o tefilim, que era usado pelo pai dele, que era um homem muito kadosh, muito santo. Então ele era muito cuidadoso, vamos dizer, até um pouco ciumento com aquele tefilim. Certo dia vem na sinagoga um frequentador, ele esqueceu o tefilim em casa. E ele vai falar com o rabino, falou, rabino, você tem algum tefilim para me emprestar, para eu colocar, eu esqueci o meu em casa? E o rabino pega aquele tefilim que era do pai dele, tinha outros. Mas ele pega aquele tefilim do pai dele e fala, olha, esse aqui era do meu pai, só toma cuidado, mas por favor, pode usar. Quando acaba, reza, o frequentador devolve, agradece. Os alunos vêm perguntar, Por que você fez isso? A gente sabe como você é cuidadoso, como você gosta aqui desse tefilim. Por que você emprestou esse e não emprestou outro? Então ele respondeu, Da mesma maneira que Benadam Lamacom, Nas mitzvot que eu cumpro com Deus, Eu sempre tento ser o mais rigoroso, Fazer da melhor maneira, da maneira mais bonita, Benadam Le Haveró, Eu quero ser tão rigoroso quanto. Eu também quero fazer, Não só emprestar qualquer tefilim, Eu quero emprestar o melhor, O que eu mais gosto, Para fazer de maneira completa. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Óbvio, a gente tem que colocar o nosso talit, Com toda a intenção, Com fazer da melhor maneira possível, Mas olha para trás, Se não tem ninguém, Para não machucar aquela pessoa. A gente quer dar um beijo no Sefer Torá, Mostrar como eu amo a Torá, Mas não empurrando ninguém. Sai um pouquinho antes da Torá passar, Para poder ir com calma, Sem esbarrar em ninguém. Vamos continuar, Fazer todas as rigorosidades, Todo embelezamento, Nas mitzvot Benadam Lamakom, Da gente com Deus. Mas também, Vamos caprichar, Vamos fazer bonito, Não vamos pisar em ninguém, Não vamos chicotear ninguém, Porque dessa maneira, A gente vai manter o nosso Mishkan, O nosso templo de pé, Ele é mantido pelas mitzvot Benadam Le Haveró, Da pessoa com o companheiro, E assim a gente vai crescer espiritualmente. Shabbat shalom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.